A CIDADE NO BRASIL António Silva, nasci em Lisboa, embora às raízes todas do Algarve, e tenho 51 anos. Em termos de imagens de infância, claramente é aquilo que são os ensinamentos que os nossos pais nos deixam, ainda bem porque é uma educação que depois passa também para os nossos filhos e netos, como é algo, mas aquilo que é o principal desse ponto de vista será as recordações desportivas, porque tive a oportunidade de ser praticante desportivo, neste caso de uma modalidade que foi o futebol, que é uma escola de vida também, o desporto e o futebol naturalmente, contém as partes positivas, tem negativas, mas as partes positivas. E portanto as recordações vêm daí, vêm de uma formação desportiva, de uma vontade permanente de melhorar, de ter objetivos, de ter metas e depois de ter aquilo que é o espírito de equipa, o espírito de estar perto de pessoas e, portanto, marca-me, a minha juventude é marcada, porque foi mesmo desde muito pequeno, desde os 4 anos de idade comecei a praticar desporto, ginástica inicialmente e depois de futebol, portanto, essas recordações são recordações que me ficam permanentemente na minha cabeça. Olha, começando pela formação académica, é um bom exemplo daquilo que pode ser também uma formação que não é académica porque eu não andei na universidade, mas desde os 18 anos, a fazer quase 19, que sou bancário. E, portanto, a minha escola foi a escola da formação daquilo que é a banca. A profissão, atualmente com 51, olhando para trás, são 32 anos de experiência bancária, naturalmente começando por aquilo que é funções muito redutoras, muito básicas, do ponto de vista daquilo que é a nossa atual circunstância bancária, mas o aprendimento, aquilo que foi a aprendizagem, tudo aquilo que foi o desenvolvimento da minha carreira foi nessa base, ou seja, entrei como caixa numa outra instituição que não é o Banco Santander, há muito tempo, portanto há 32 anos, mas estou no Santander desde 2001. E, portanto, comecei por uma função que tem no seu cérebro, no contato com o cliente, que era a caixa. E, portanto, ser caixa, o antigo caixa, no modelo do antigo caixa, deu-me ali valências importantes do ponto de vista daquilo que é a interação com as pessoas, aquilo que é estar perto das pessoas, sentir as pessoas em momentos que são de caixa, é um facto, mas deu-me as bases para toda a carreira que depois foi seguindo, como gestor, como diretor de balcão e como diretor comercial, que é aquilo que dizer-se nesta altura. Olhe, admito que na altura, como miúdo, como jovem, o meu grande sonho era ser jogador de futebol. Mas depois compreendi aos 18 anos que tinha dois pés direitos, e, portanto, como dois pés direitos, não dá para ser jogador de futebol, mas mantive esta vontade permanente de estar ligado ao futebol. Eu tenho, naquilo que é as valências, digamos assim, formativas, sou treinador de futebol, tenho curso de treinador de futebol, tenho curso de dirigente de futebol, estou muito ligado a tudo aquilo que são noções micro desta nossa intervenção, mas macro. O que é que eu quero dizer com isto? Micro, porque estou ligado, sempre tive ligado, agora não, há dois anos, há três anos que não estou ligado a clubes, e quando se fala ligado a clubes é estar envolvido num balneário, estar envolvido num grupo de trabalho, ter objetivos, ter os objetivos dos treinos diários e ter também daquilo que é o jogo ao fim de semana, mas depois de uma forma mais macro, mais macro pensar o desporto, em primeira instância, e neste caso concreto o futebol, em algumas iniciativas com algumas entidades oficiais, porque eu acho que, sinceramente, também existe muito espaço para trabalhar aí, e eu acho que é um complemento ótimo para aquilo que é o nosso dia-a-dia profissional, ter aqui escapos e ter aqui caminhos que possamos fazer, utilizando coisas que aprendemos no trabalho, no desporto, mas também no desporto trazemos coisas para o trabalho, isso é muito importante. Profissionalmente consolidar aquilo que se vem fazendo, porque nós achamos, ou eu acho, neste caso concreto, que consigo até um ano, ainda tenho muito para fazer em termos profissionais. Em termos pessoais, poder reconhecer que aquilo que é a educação que dá à minha filha é algo que vai ficar firme do ponto de vista daquilo que ela irá fazer no futuro. E, acima de tudo, o sonho é ser feliz, ter uma família feliz, reconhecer isso desse ponto de vista, ter os meus pais vivos que ainda estão e, portanto, acompanhá-los, ter saúde também para acompanhá-los e pouco mais. É isto que os sonhos são um bocadinho mestres. Bem, transparência sim, amizade verdadeira, porque as coisas são como são, nós depois temos pessoas conhecidas que não são amigas e, portanto, amizade verdadeira e, acima de tudo, o caráter, porque eu acho que o caráter de uma pessoa define o projeto de pessoa que a pessoa de facto é e ter, de facto, a capacidade e a resiliência que eu acho que é uma capacidade que muita gente tem e eu acho que também a tenho de lutar diariamente para ser melhor. E isso é algo que, às vezes, sentimos desvios, mas temos que resgatar essa ideia para sermos firmes naquilo que são os nossos propósitos. Isso vem muito pela parte do desporto, porque nada mais me dá prazer do que estar envolvido em algumas atividades dentro do desporto, apesar de profissionalmente ou dentro daquilo que é a minha profissão, naturalmente ser voluntário do banco, ter sido, posso dizer, fundador da equipa de futebol 11 do Grupo Desportivo do Banco, termos sido campeões pelo Grupo Desportivo do Banco, mas isso são coisas que nos trazem valor do ponto de vista também daquilo que é a relação dentro da própria instituição de trabalho, mas fora dela há aqui aspectos que são críticos. Nós, no desporto, nem tudo são rosas, nem tudo é um mar de rosas. E eu recordo-me bem algumas iniciativas que tivemos nos clubes por onde passei e nas estruturas por onde estive, em que nada mais dava prazer sublime do que, por exemplo, num domingo de manhã ou num sábado de manhã, ver aquela juventude toda a praticar desporto, mas ter a noção que havia ali meninos que nem sequer tinham tomado o pequeno-almoço. E nós substituiuímos um bocadinho aquilo que é essas necessidades, dando do pequeno-almoço a esses miúdos que chegavam com essas carências. E eu digo isto, naturalmente já fiz algumas iniciativas do ponto de vista solidário em outras associações, mas eu gostava de recentrar isto no tema do desporto, porque no desporto de facto fio-lo muitas vezes, fio-lo de forma convicta, fizemos ações de solidariedade, apesar dos clubes não serem entidades desse domínio, mas fizemos porque achamos que temos que fazer e porque havia carências claras de o fazer e nada dá mais orgulho do que ver os miúdos depois de entrar dentro de campo com um pequeno-almoço, com uma pequena-refeição. E isso dá um prazer. Não é quantificá-lo. Sempre que eles é um orgulho. Ponto. Naquilo que é os aspectos profissionais, que obviamente depois aqui se misturam com os aspectos pessoais, a proximidade que estamos a ter e que temos tido nestes últimos anos do ponto de vista das nossas comunidades e da nossa diáspora, nós sentimos muito, não é fácil, também digo, não é fácil para quem está em Portugal reconhecer aquilo que é a dimensão, a clara dimensão do que é ser português, nós sentimos este orgulho em ser português quando estamos fora de Portugal. Acho que é mais fácil reconhecer isso. Em Portugal, claro, somos portugueses, temos essa característica de gostar do país onde estamos, mas reconhecer e ter orgulho em ser português, eu aprendi nos últimos 4 anos, nesta área onde estou desde há 4 anos, que de facto lá fora, quando estamos com os nossos clientes, com os nossos, neste caso concreto, com as pessoas que estão lá fora a residir, com os nossos imigrantes, aí sim nós sentimos um orgulho que é muito transmitido por essas pessoas, mas que também na minha visão, de há 4 anos para esta parte, mudou um bocadinho. Mudou aprendendo com todas essas pessoas que moram fora de Portugal. Orgulho. Uma mensagem dirigida, isso é um risco enorme, não é? Mas eu diria o seguinte, aquilo que, e pela aprendizagem que tive nos últimos 3, 4 anos, a capacidade de resiliência destas pessoas que estão fora de Portugal, a qualidade dos seus trabalhos, nem tudo é um mar de rosas, mas a grande maioria tem esta característica, resiliência, capacidade de trabalho, qualidade no trabalho que fazem, diferenciador nas relações humanas fora de Portugal, nota-se isso. A mensagem, por muito arriscada que seja, é continuem. Sou um orgulho para quem vive em Portugal.